A gente fala agora sobre pecuária, sobre a rouba do boi, porque a rouba do boi, gente, tem tido alta nos últimos meses e deixado o produtor feliz. Aumento do valor da rouba é acreditado a baixa oferta de animais prontos aí para alta nas exportações da carne. A reportagem é do Israel Espíndola. A gente fala agora. Uma boa notícia para o produtor rural que passou por maus momentos durante o ano, como explica o pecuarista Ivan Carrato. Eu vejo como positivo para o produtor, porque nós passamos um período de achatamento de 2022 para cá extremamente grande. Porque a rouba foi sendo achatada e os custos estavam extremamente elevados, extremamente. Então, a troca por madeira, a troca por arame, a troca por componentes de trator, a troca por próprio trator foi extremamente achatada. Então, o pecuarista passou por uma fase extremamente difícil de 2022 para cá, agravado agora pela seca. Então, essa recuperação, se ela vai ser de 200, 200 e alguma coisa, vamos botar 220 para 320 agora, em seis meses aí aproximadamente, ou menos do que isso, talvez uns três meses que houve essa recuperação bastante intensa, Eu vejo como para o pecuarista um pouco de respiro. O produtor ainda ressalta que essa escassez extrema que Mato Grosso do Sul enfrentou dificultou muito na hora da venda. E o maior comprador do boi é o mercado chinês. Mas o mercado nacional ainda perde para outros grandes países produtores de carne bovina. A rouba internacionalmente, ainda o Brasil está com a menor rouba. A gente perde, empata com o Uruguai, a gente está abaixo da Argentina e está a metade dos Estados Unidos. Então, os grandes fornecedores de mercado para o mundo, de carne para o mundo, o Brasil é que está com a rouba mais baixa, baseando no volume de gado que nós temos no país. Nós estamos falando aí de 230, 240 milhões de cabeças no nosso país. Então, nós temos a rouba ainda um valor mais baixo no mundo. E isso provoca, claro, a absorção por países como a China, que precisam, um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, ele provoca essa busca por carne. E o Brasil, como grande exportador, e vou puxar nossa sardinha para o Mato Grosso do Sul, que tem o melhor rebanho bovino do mundo, todo mundo quer essa carne e a gente faz parte dessa história. Ainda de acordo com a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, na última semana, no Estado, a rouba do boi foi comercializado a 302 reais. Valor empatado com o Paraná e ficando abaixo dos 305 reais praticados por São Paulo. De acordo com o analista de mercado Germano Sestini, este é um bom momento para o produtor, sendo o pico do valor. A rouba hoje de Três Lagoas, ela está em 315, a rouba balcão do boi. A vaca em 290, aproximadamente, a nuvilha 295, 300 reais. Do dia da pauta até hoje, já subiu mais um pouco. E a gente está no pico do ano. A máxima de valor está sendo agora, em outubro. A gente teve o piso em junho. Isso é muito bom para o produtor, porque agrega valor e dá muito poder de compra para o que ele tem dentro de produção, em cima da propriedade dele. Dados da FamaSul, que evidencia o aumento das exportações, é o número de animais enviados às indústrias inscritas no Serviço de Inspeção Federal, o CIF, que abateram mais de 256 mil animais em setembro. E esse número representou queda de 12,8% em relação ao mês de agosto, mas foi 20,7% maior que os 12 mil, 4 mil abates em setembro de 2023. Em Três Lagoas, mesmo o setor perdendo espaço para outras culturas, como a celulose, que cada vez mais ganha espaço, grande parte da produção da carne bovina de Três Lagoas, considerada inclusive a melhor carne do estado, tem atendido o mercado nacional e internacional. A gente tem uma redução, nos últimos 20 anos, reduziu quase que pela metade o número do rebanho aqui do município de Três Lagoas, hoje 500 mil. E aí estima mais ou menos que de 25 a 30% desse número, ele seja o gado de abate, de produção. Então tem uma redução muito grande e o mercado, a gente imagina que aqui no mercado de Três Lagoas, uma fração disso fica dentro da cidade. E o restante, ele é exportado principalmente para fora do país ou para outros municípios e estados, que São Paulo é o grande importador de gado do Brasil. Estima-se que Três Lagoas tenha 500 mil cabeças de gado. Deste número, 30% vai para o abate, que atende o mercado nacional e internacional. Uma porcentagem muito baixa fica aqui em Três Lagoas. De acordo com os especialistas, o preço deve permanecer estável até a segunda quinzena de novembro. Depois disso, sofre um reajuste por conta do pagamento do 13º salário. E este aumento deve ser refletido nas gôndolas dos supermercados e açougues já nos próximos meses, como explica o analista de mercado Germano Sestini. Por enquanto, o produtor e o consumidor, porque o preço ainda não refletiu. Então, a gente tem uma rouba teto em 2024, uma recuperação grande da depressão que a gente teve. O valor da carcaça hoje, que é duelo da indústria, do frigorífico que é vendido a atacado, também está num preço recorde do ano, R$ 18,00 o preço do quilo do boi casado, que é a carcaça. E agora, na gôndola, de forma sutil, a gente começa a sentir esse preço devolvendo ao consumidor na gôndola. A gente chegou a comprar picanha aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, de R$ 34,90 o quilo. Hoje, a gente já encontra ela de R$ 75,00 o quilo. E eu tenho convicção que ainda para dezembro, esses valores a gente vai ver novos patamares para cima. Mato Grosso do Sul